Até sexta-feira, Gramado cedia o 20º Festival Mundial de Publicidade, que reúne grandes nomes da comunicação na Serra Gaúcha. O secretário de Comunicação do Governo do Estado, Kleber Benvenhu, representou o governador José Ivo Sartori na abertura do evento, na noite desta quarta-feira. Toda a indústria da comunicação do Brasil, do Rio Grande do Sul e da América Latina aqui reunida, conhecendo, visitando, fazendo turismo, gastando, investindo no Rio Grande do Sul e também contribuindo com a criatividade dos publicitários nesse momento de mudança do Brasil, do Rio Grande do Sul e que nós precisamos. Então, o governo está aqui presente, apoiando, ouvindo muito, procurando aprender e se apropriar de todas as contribuições que vão surgir daqui. O governo do Estado e a TVE apoiam o festival e mantém um stand onde podem ser conferidas a nova programação da emissora e também as principais ações do Executivo Gaúcho.